Salve família, tamo junto, tamo misturado. Rações que nunca ficam ruim. Quem já não passou por isso? Comprou uma ração, dá pro cão, é só sucesso. Cachorro adora, pelagem bonita, fezes ok. Passou um tempinho, tu comprou de novo. A ração está com o grão totalmente seco, diferente. O cachorro já não come com tanta vontade, a pelagem começa a cair, as fezes ficam mais amolecidas. O que aconteceu? Nesse vídeo eu vou te falar das rações que nunca, nunca pioram a qualidade. E vou te ensinar, te dar um macete, uma super dica pra você reconhecer na hora que tu for comprar se a ração pode piorar ou se ela vai permanecer sempre a mesma. Isso tu não vê em nenhum vídeo na internet. Por isso que eu te peço, compartilha com todo mundo que tem um pet pra gente espalhar essa super dica. Deixa o like pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. Eu tô falando de ração que melhora e ração que piora. Então olha essas quatro rações que na minha opinião como consumidor, eu já comprei ela mais de uma vez, pioraram, infelizmente. Elas estão sempre no sobe e desce, hora melhor, hora pior. Pra mim não serve. Pronto, falei! Então bora pro vídeo de hoje. Família, isso é um super macete. Com essa dica, tu vai poder comprar uma ração que fica sempre top de linha pro teu cachorro. E não vai mais ficar naquele revés, hora tá bom, hora tá ruim. Não vai mais gastar dinheiro à toa. Professor, fala logo que eu não aguento mais a minha ansiedade. Vou te falar agora. Então bora lá. Hoje no mercado brasileiro, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de rações no tocante ao que eu vou te falar. A ração que tem a fórmula fixa, isso mesmo. Rações com fórmula fixa. E as rações que tem eventuais substitutos. Isso faz toda a diferença no tocante à estabilidade da ração. Dela permanecer com a qualidade quando tu compra. Mas o que que significa isso, professor? A ração ser fórmula fixa, fórmula ter eventuais substitutos. Família, a ração que tem fórmula fixa, ela vai ter só a composição básica. E ela não vai poder alterar nunca os seus ingredientes em tese, porque a gente tá no Brasil. Mas dá uma segurança melhor pro consumidor. Então se ela só tem composição básica e nada mais, significa que a fórmula da ração é fixa. Ela não vai poder substituir aqueles ingredientes que estão na composição básica por nenhum outro. Agora tem rações que tem a composição básica e logo abaixo tem escrito eventuais substitutos. As rações que tem escrito eventuais substitutos, logo a gente pode aferir que não tem uma fórmula fixa. Elas vão poder usar esses eventuais substitutos para qualquer momento que a empresa quiser substituir os ingredientes da composição básica por aqueles que estão inscritos nos eventuais substitutos. E isso pode prejudicar a qualidade da sua ração. Na teoria, esses eventuais substitutos teriam que ter a mesma qualidade da composição básica. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Pronto, falei! Então a empresa, quando sente uma escassez da matéria-prima, quando a matéria-prima tá muito cara, quando ela quer lucrar mais, quando ela quer economizar, ela pode, a seu bel prazer, substituir os ingredientes principais da composição básica e usar os eventuais substitutos. É por isso que você vê rações que mudam a qualidade constantemente. Às vezes o cachorro amava a ração, começa a não querer. A pele, a pelagem do cachorro tava top, começa a não ficar. As fezes estavam ok, começa a ficar amolecida. Não é o cachorro que mudou, foi a ração que foi alterada. Porque ela pode fazer isso tendo os eventuais substitutos. Então pra te reconhecer é fácil, vai na composição da tua ração e vê se abaixo da composição básica existe ou não os eventuais substitutos. Aproveita, vai lá, pega a tua ração que tu dá pro teu cão e pro teu gato e comenta aqui se ela tem ou não os eventuais substitutos. Então o ideal sempre que você puder é escolher rações que tenham fórmula fixa e não as que tem com eventuais substitutos. Mas na realidade brasileira que a gente se encontra, a maioria das rações vão ter os eventuais substitutos. E aqui eu tô falando ração prêmio, super prêmio, prêmio especial. A maioria delas tem os eventuais substitutos. Entretanto, todavia, as melhores rações do mercado, você vai encontrar geralmente nas mais tops, rações com fórmulas fixas. Mas eu também já vi em algumas prêmios especiais com fórmula fixa e gostei bastante. Essa é uma dica que faz toda a diferença. Por exemplo, se eu vou escolher uma ração top de linha, eu vou gastar o olho da cara, é muito melhor eu pegar uma ração que tenha fórmula fixa. Porque eu vou saber que em tese eu vou ter uma garantia melhor que aquela ração não vai mudar. Já que eu tô gastando, eu posso escolher. Mais preferível do que você gastar o olho da cara com uma ração super cara, super prêmio, que tenha eventuais substitutos. E se tu pegar essa lista, que eu falei as quatro rações que pioraram, a maioria delas vão ter, abaixo da composição, eventuais substitutos. É por isso que elas ficam se alterando na qualidade. As melhores rações não os têm. Pronto, falei! Já que a gente tá falando de ração, eu quero te falar rapidamente sobre os dois principais erros de quem dá ração pro seu cachorro comete. O primeiro deles eu vou falar rapidinho. Família, cada ração tem uma fórmula específica e você vai ter rações mais fortes e menos fortes, mais calórica e menos calórica, com proteína de melhor qualidade e de pior. Então cada vez que tu trocar a ração, olha a quantidade que aquela ração indica pra você dar pro teu cão. Porque senão ele pode engordar, pode emagrecer ou pode ficar com as fezes moles. Tu quer entender um pouco mais sobre isso? Olha esse vídeo aqui, porque eu te explico tudo isso passo a passo. Esse é um erro que quem tem cachorro, de quem tem gato, não pode cometer. Porque vai afetar a saúde do teu cão, a saúde do teu gato. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo ajudou muita gente. E eu tenho certeza também que tu não sabia disso. É ou não é verdade? Então eu te peço, compartilha pra todo mundo que tu sabe que tem um pet, pra gente poder ajudar mais essas pessoas a ficarem esclarecidas sobre as rações. Deixa aquele like, pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando, rações novas vindo, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.